Porque é dele que a gente vai comentar agora. Bora! Bora falar do Zé Felipe! Tadinho do Zé Felipe, né? É o outro que tá sendo atacado de graça na rede social. Ai, mas que povo chato! Se você se veste de branco inteiro, o povo reclama. Nossa, é só branco? É só preto, se é colorido, é brega, se é não sei o que, não sei o que. Gente, ele foi criticado porque falaram assim pra ele, Nossa, Zé Felipe, você é milionário e se veste como um pateta. Oi! Ai, que absurdo! O pateta é aquele personagem, né? Lá, do Mickey lá. Do Mickey, né? Mas se ele quer usar uma roupa, ele usa, ué. Quem paga as contas dele é ele mesmo, não é? É isso que eu penso, é se eu quiser usar. E outra coisa, a Virgínia, ela vive de camiseta, vive de roupa de academia, numa boa, pijaminha. É, ué. Deixa eles serem felizes. E outra, e falaram o pateta porque o pateta se veste com umas roupas mais coloridas. Ele é colorido. É mais assim, eu acho que foi nesse sentido, né? Não dele ser uma pessoa pateta. Não. É o look que ele usa. Exato. E ele respondeu sobre esse assunto aí? Ah, ele respondeu. Ele falou, cara, a vida é minha. É, ele falou assim, ó. Quando você é... Porque o povo fala assim, ah, você é rico, né? Você tem dinheiro pra ter as melhores marcas. Você tem dinheiro pra ter um personal stylist. E aí, ele falou assim, eu não me acho rico, eu acho próspero. Ele falou assim, ó. Quando você é rico, é só em uma coisa. E prosperidade são várias coisas. E aí, ele falou, a minha maior riqueza que eu tenho hoje é a minha família. Então, e minha saúde também. Então, ele fala assim, eu não faço questão de roupa. Eu uso a roupa que eu quero. Se você não gosta, o problema é seu. Falou desse jeito. E outra, que a gente até comentou. Foi ontem que a gente falou de saúde, né? O que importa hoje em dia é ter saúde, né? O resto, a gente acaba correndo atrás. Falamos ontem. Uma roupa, não fala por você só, né? Se ele gosta de usar essas roupas mais estilo skatista, né? Que são mais largas, coloridas. Eu amo roupa colorida, gente. Vocês me veem de preto, direto? E tá super na moda. Tá super na moda ser um color block. É, mas se eu quiser usar preto semana inteira, eu vou usar ninguém. Gente, é meu saco. Hoje a manhã até... Ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Aí a pergunta que chegou pra ele foi... Como se sente sendo rico e vestindo igual pateta? Aí ele respondeu. Ah, por isso que falaram. E uma outra coisa que ele falou que eu gostei, ele falou... Eu não me acho rico, sou próspero. Quando você é rico é uma coisa, prosperidade é outra. Exatamente. Ainda bem que eu não falei isso antes, né? Ainda bem que o Marcos falou isso agora. É, não... Eu acabei de falar isso. Não, e aí no... Não, porque foi teu aniversário domingo, não vai ficar tratando bem essa maneira. É, não vem não, já passou, já. Teve uma pessoa no Twitter que repostou e falou assim, ó... Imagina você ser casada com o Zé Felipe, bonito, rico, estiloso e ainda por cima, Maria Fifi. Tamo junto na Band FM. Band FM. Essa parte do Maria Fifi aí, eu gostei. Gostou? Lógico, e deixa nós atualizados. Ah, é certo.